A Rede Globo não transmitiu a partida entre Bangu e Flamengo, realizada na última quinta-feira, mesmo após o novo decreto que permite o clube mandante negociar a transmissão. A emissora rebateu a mudança e informou que a TV oficial do clube não estão autorizadas a fazer a transmissão, visto que, segundo ela, o decreto não vale para contratos atuais. Em contrapartida, nesta sexta-feira, a TV Globo confirmou por meio de um anúncio que irá transmitir o duelo entre Vasco e Macaé. A partida está marcada para domingo, às 16h. Vale destacar que, na última quarta-feira, a Rede Globo emitiu um comunicado oficial afirmando a preocupação com a segurança para realizar a transmissão nos Jogos do Campeonato Carioca. O próximo duelo do Flamengo é contra o Boa Vista, no Maracanã, na próxima quarta-feira. Até o momento, não há informações oficiais sobre a transmissão da partida. Legenda Adriana Zanotto